Eita! Sai, NS! Sai, mano! Acho que chegou, acho que chegou! Quem que tá aí, quem que tá aí? Ué, desce aí, desce aí, desce aí! Ó, mãe do Ninja, desce aí, mãe do Ninja! Desce aí, mãe! Olha quem tá aqui, ó, Kim! Quem? Aonde? Puxa o cabelo dele, dá um briscão nele! Bora, Jão, fala com ela agora! Deixa eu te falar, Ninja! Vai, motoqueiro! Vai, motoqueiro, abre a garganta! Tô zoando! Quem é? Ô, motoqueiro, dá um papo! E aí, motoqueiro, tá surdo, porra? E aí, cotonete? Ô, NS, mano, ô, NS! Pega o carro e vai embora, NS, mano! Calma aí, mano, calma aí! Vai, mano, vai, mano! Pera aí, ele tava falando mal da tua mãe, ou...? Tava falando até agora contigo, mano. Tava falando até agora de mal de você, né, esse cara? Tava falando mal de mal, tipo, dizendo que eu era uma mãe. Uma mãe ruim, uma coisa assim. Os NS nunca muda, né, rapaziada? E aí, galera, tudo bem? E aí, Chiquinho, você tá mais gato que ontem, Quim. Que isso, hein? É o SPK. E aí, Ninja? Quem é aqui na moto? É você, né? É, esse é quem tu tá pensando mesmo. É ele mesmo, o próprio, o único. Caraca, cara. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quanto tempo, hein? E aí, mãe? Vai levantar um sorriso pra ele? E aí, cara? Nossa, caralho. Eu vi mesmo ali, viu? Falou toda sorridente, mano. Cara, eu tenho que falar cuzona com ele, então e aí, seu cuzão? E aí, tudo bem, pessoal? Como é que tá as coisas por aí, velho? Quanto tempo? Quanto tempo, cara. Só não te dou um abraço, porque eu não sei abraçar. Nossa. Caralho, como é que é que faz pra abraçar? É, é o SPK. É? Eu achei um sujo. Caralho, cara. Eu achei um sujo. É a TDS. Aí, faz a fila pra dar um abraço pra ele. Aí, nele, Thay. A Thay cresceu, olha o tamanho dela. Eu não sei abraçar. Eu não sei abraçar. Ela tá gigante, hein, Thay? Ela cresceu, ela cresceu. Ô, mano, deixa eu te falar, tô até meio incomodado, velho. Tanto tempo aqui sem web comunicar. Nossa. Como é que é, velho? Aí, dá um abraço aí. Ai, cara. Salvinho, só salvinho. Tudo bem? Aquele ali é o Gui, ó. O Gui. Lembra do Gui? Cadê o Gui? O Gui Veluz aí, ó. É o Gui Veluz, pô. É o Gui Veluz, pô. É o Gui, cara. Esses meninos não prestam. É o meu cara. É o meu cara, velho. Esse cara tá tirando o nome daquele aí, velho. Ai, cara. Pai da Turquinha. Mano, é verdade, né? Feliz de ver ele, ó. Eu não sei o que aconteceu. Acho que minha cabeça tá passando dos... Dos... Do tempo já, velho. Tá embaçada aí. Eita. Vamos fazer um carrinho lá depois, mano. Vai ter que fazer, mano. Vai ter que fazer uma vaquinha. Porque o negócio aqui... Tu vendeu teu cérebro? Tu vendeu teu cérebro? É. Ele trocou o cérebro. Ele trocou o cérebro. O celular tá ruim, seu celular? Agora ele que tá embaçado aqui, velho. Nossa. A mente... A mente tá com... A gente tá muito, cara. A gente tá muito, cara. Só da da Vrança? Então, cara. O João é um sujo aí, ó. Tá com o do... O preço da linguiça aí, ô João é um sujo. Que isso, cara? Tá louco? Ué. Falou que tá mal aí da cabeça. Quanto que é o preço da linguiça? Esse cara tá mal. As lembranças. Eu tô na merda. Eu tô na merda. Você vê que você tá por fora quando o seu vocabulário até mudou, velho. Preço da linguiça. Pô, nunca mudou isso, cara. Não teve, mano. Não teve, mano. Caralho, esse aí eu não peguei, não. Tu não lembra, mano. Só faltou o Alvaro, né? O Alvaro é... Você lembra do seu filho numa outra cidade? O Ratinho? Lembro, lembro. Olha ele aqui, ó. Ele cresceu, cresceu. Verdade, verdade. Ele cresceu aqui, ó. Ele cresceu aqui, ó. Ele cresceu aqui. Ele cresceu aqui. É o Ratinho, é verdade. É de benção pro pai, pô. E aí, o Ratinho, mas dá benção não. É verdade. É o Ratinho. É o Ratinho. É o Ratinho, tá lá, Ratinho. É o Ratinho, tá lá, Ratinho. É o Ratinho. É o Ratinho. Ó a Carla, mano. Olha essa Carla como é ligeira. É, agora ele é cara pintada, que a massa não cabe, que o nariz é grande. Beleza, beleza. Beleza. Nossa, mano. Beleza. Toma esses culaches aí. Vai deixar, Odin, sua prima? Deixa, deixa. Vocês estão postos lá, cara. Cheio de carro. Galera pra caralho. O Kuro tá comendo, rapaziada. Galera pra... Tá vendo? Galera pra caralho. Galera assa mesmo. Ó a bondão, essa fleca. Ó a bondão. Olha aí. Ó a bondão. É uma briga de torcida, mano. Aham. Caraca, olha aí Leonid, tá tudo engomado. É, ele tá tudo... Quem é eu? É. Gostou quem? Tá, tá tudo bem vestido. E aí, mãe, toda sorridente por causa. Que cara? Que cara? Que cara? Eu não te vejo dar um sorriso. E aí cara? Toda menina. Toda menina. Toda menina. Já bota ele não encontrar cegas, Caquinho vai escolher ele. Eu tô morrendo de... Eu tô morrendo de... Ih, cara. É, irmã. Ela sempre tem chucra e agora... Caralho, diz que esses caras são, mano. Esses caras são muito... Paralho, mano. Oi, capixaba. Deixa bem. Informação quentíssima pra você, tá? Fala comigo. A gente conectou na...